Bendito o nome de Jesus Glória a Jesus Aleluia, ele ainda está aqui Ele pode te batizar Glória a Jesus Aleluia, quem souber pode cantar conosco Escuta aí O rei da Síria atacou Samaria Cercou a cidade, não se entrava nem saía Os meses se passaram e os inimigos Continuavam sitiando a cidade O caos e a fome chegaram ao limite E o rei de Israel se desesperou Ameaçou a Eliseu, mas o profeta do Senhor Tinha a resposta que o céu lhe revelou E o profeta se falou Amanhã A porta da cidade Neste mesmo horário Haverá provisão Nem se Deus Derramasse do céu Isso aconteceria Dúvidou o capitão Amanhã Tu verás com os teus olhos Para e não comerás Afirmou Eliseu Amanhã Tem farinha e cevada Por um ciclo de prata Providência de Deus Amanhã Será dia de glória Em vinte e quatro horas Eu vou surpreender Pode contar as horas Pois a partir de agora Eu vou começar a aparecer Eu vou usar porque eu quero Pra mostrar que eu sou grande Eu pego o esquecido Faço ele marchar na terra E afugendo ao inimigo Eu tiro de quem tem Para dar a quem não tem Eu faço é como eu quero Da forma que me convém Sou soberano E não devo Favor A ninguém Eu vou fazer porque eu quero Usar porque eu mando Se dá porque é meu E eu estou no comando Eu vou mandar porque eu posso Prover porque eu tenho Entrar porque eu sou grande Deus de perto e Deus de longe Eu sou surpresa Eu sou resposta Sou providência Sou solução Eu mudo a cena O cativeiro E no deserto da tua vida Eu sou providão Não vai ter morte Mas vai ter vida Enquanto eu faço Tu me adoras Estou entrando nesta guerra Por você A partir de agora Eu sou o Deus que faz Mudar a tua história Mudar a tua história Sou general de guerra E vou te dar vitória Eu sou teu protetor Que sempre está presente Com o escravo e o livramento Mudança de trajetória Eu sou anipotente E morro o universo Crio o universo Crio situação A partir de agora A partir de agora A partir de agora Sem mesa preparada A partir de agora Sem surpresa Livramento Sem escape de vitória Eu vou me livrar A partir de agora Vou inverter o meu processo A partir de agora E quem te viu chorando Vai ter que se preparar Pra te ver sorrindo Tu crê A partir de agora De agora De agora De agora